A gente só perde aquilo que não é da gente, sabe? Eu tô cada vez mais convencido disso. Aquilo que é seu. As pessoas podem ter inveja, podem fazer planos perversos. Se for seu, ninguém bota a mão. Porque existe um Deus tão poderoso que protege você, que cerca você, que livra você dos males. Se Deus concedeu a você um dom, esse dom é seu. Essa conquista que levou tanto tempo, ninguém vai tocar nela. Ninguém vai mexer. Tome posse dessa palavra. Porque aquilo que é seu, aquilo que foi dado por Deus pra você, ninguém mexe. Ela quer me chama a minha das Espíritas! Ninguém vai mexer, ela quer vir. Obrigado.